Marco Antônio Freire Gomes, Comandante do Exército Brasileiro, acompanhado do Sr. General de Brigada, Rinaldo Salgado Durato, Comandante da Escola de Sargentos da Gama, do Subterrente, José Maria Donato Neto, Adjunto de Comando do Exército Brasileiro, e do Subterrente, Félix André Mendes, Adjunto de Comando da Escola de Sargentos das Armas. Amém.